Música Nós estamos conversando com Laurentino Gomes, jornalista e escritor, autor do livro Best Seller 1808. Laurentino, continuando a conversa que nós tivemos no Rede Mídia, nas suas pesquisas você deve ter se deparado, e isso fica claro na introdução do seu livro, com o descaso dos brasileiros pela memória. Você cita o Museu Nacional, o Palácio de São Cristóvão, na Quinta Boa Vista, o Passo Imperial, dois lugares no Rio de Janeiro, o Mercado do Valongo, que é um entreposto negrinho, que desapareceu da história do Brasil. Por que esse descaso do brasileiro com a sua memória, com o seu patrimônio? Isso, infelizmente, é uma característica do Brasil, esse abandono completo do seu patrimônio artístico, histórico e cultural é uma característica ruim do Brasil. Mas no caso da história da corte, é exagerado. Eu atribuo isso um pouco, acho que a República, a República realmente fez um trabalho de desconstrução de heróis e de construção de outros. Então, todos os mitos da monarquia foram a tentativa de, houve uma tentativa de apagar esses mitos da época imperial e monarca. E também de construir outros, como, por exemplo, Tiradentes, que era um personagem que estava ignorado pela história brasileira durante 100 anos, e que com a República se torna um herói da liberdade, aliás, usando uma mitologia cristã, que é o Cristo que sobe ao patíbulo com uma longa barba, um manto branco e tal, apelando ao imaginário religioso brasileiro. A República foi muito bem sucedida, tanto ao construir como ao desconstruir heróis. Mas no caso da corte, isso foi um aspecto que realmente me entristeceu muito nas pesquisas. Você percorre o Rio de Janeiro e não há nenhuma referência à passagem do Dom João e a sua corte por lá. O Palácio São Cristóvão está totalmente abandonado, o Passo Imperial também não existe nenhuma referência à passagem da corte por lá. Agora, nas comemorações, estão dando uma demão de tinta para poder fazer uma comemoração, fingir que esses monumentos estão sendo bem preservados, mas eu não tenho a menor dúvida que se alguém voltar lá daqui a um ano, vai encontrar tudo abandonado outra vez. Mas o pior, a coisa mais horrível que eu vi foi realmente o descaso com o mercado do Valongo. O mercado do Valongo recebia entre 10 e 18 mil escravos por ano na época da chegada da corte. Era o maior entreposto negreiro das Américas. E ele simplesmente sumiu do mapa. Hoje não tem uma placa, uma rua, não tem um monumento, nada. É como se o Rio de Janeiro tivesse apagado esse pedaço da sua história com uma borracha. Como se fosse uma vergonha tão grande na história brasileira que era preciso apagar, fazer de conta que ela não existiu. O que não é verdade. É a nossa história. Nós temos que conviver com ela. E isso significa preservar bem essa memória. A gente tem que aprender e para aprender a gente tem que se defrontar permanentemente com o passado. Exatamente. Não dá para ignorar, fingir que a escravidão não existiu. Ela é parte do nosso passado. Então vamos enfrentá-la de frente, não é? Para terminar, Dom João VI não queria voltar para Portugal. Não. Aparentemente o Dom João VI gostava muito do Brasil. Ele era muito popular aqui. Ele levava uma vida muito simples. Ele conduzia a própria carruagem nos passeios ao redor do Rio de Janeiro, onde ele realmente comia os seus famosos franguinhos passados na manteiga, que ele levava no bolso da casaca. E ele gostava muito do Brasil. Na Europa, ao contrário, ele vivia constantemente pressionado, sujeito a várias conspirações, antes e depois, antes da partida e depois da volta. Então, se dependesse da vontade do Dom João, ele certamente teria permanecido no Brasil. Laurentino, obrigado por sua conversa aqui com a gente na Rede Mídia. Obrigado. Boa noite. Boa noite.